Boa tarde, Ronald. Boa tarde pra você. Vamos à previsão do tempo para essa segunda-feira. Olha só, na capital, nesse início de semana, a segunda começou com o tempo aberto e deve continuar agora à tarde. Os termômetros variam entre 26 e 30 graus. Em Feira Nova do Maranhão, o dia amanheceu com o tempo aberto também. E a previsão é de tempo nublado agora no restante da tarde e noite, Ronald. A mínima é de 21 e a máxima pode chegar até 37 graus. E vamos à região dos Lençóis. Lá em Barreirinha, a cidade que fica aqui pertinho da capital, o tempo fica nublado nessa segunda e não tem possibilidade de chuva na região. Os termômetros variam entre 25 e 36 graus. É isso, Ronald. Boa semana pra todo mundo. E a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.